YouTube, aqui é o Andrei, trazendo mais uma vida de Shadowverse, trazendo a continuação do nosso Começando do Começo, né, edição de Downbreak Night Edge, aí a pedida do Tio Goose Games, né, que ele tem o canal de jogos dele também, né, com Hearthstone, jogava bastante tempo Hearthstone, eu também vim do Hearthstone, né, ele jogava Magic desde a quarta edição, eu comecei na sexta, então tem um histórico muito grande aí de Card Games, e ele tá entrando aí no Shadowverse, e tá um pouquinho perdido, né, porque de fato, assim, é difícil você saber, saber qual que é o deck bom pra iniciante, tem muita galera falando assim, ah, puta, é melhor Unlimited ou Rotation pra quem começa, porque tem a galera falando que Rotation vai ficar muito caro com as mini expansões, e que Unlimited vai ficar mais barato, né, que Unlimited sempre tem agro funcionando bem, os agros tão baratos, tal, por enquanto, Tio Goose, por enquanto, eu ainda recomendo Rotation, eu não sei como é que as mini expansões vão ser feitas, né, isso eu realmente vou ter que esperar pra ver, mas eu acho que, pelo menos essa primeira vai ser relativamente inclusiva, a gente vai ganhar bastante coisa grátis ao ponto de você não ficar muito pra trás nas mini expansões o problema do Unlimited é que ele acumula as melhores cartas, né, então, por exemplo, o Agro Sword já tem seis lendárias, agora, então, o Agro Sword de Rotation é mais barato que o Agro Sword de Unlimited Então, por enquanto, vale mais a pena Unlimited, né, a escotation, é claro, por exemplo, a gente tem outras coisas como o Deck Roach, o Deck Roach é um deck que vai ficar, é, provavelmente, deve ser forte por bastante tempo no Unlimited, né, mas a gente tem o Agro Forest, que é justamente o deck que eu tô, eu devia ter feito até essa introdução no primeiro vídeo, inclusive, que é o deck que eu tô usando aí pra, pra seguir, né, porque ele, uma pequena conversão nele, você já forma a versão dele de Unlimited, que também é forte, ele é forte tanto no Rotation quanto no Unlimited, então, por enquanto, a minha dica é ficar no Agro Forest, que você tem deck pros dois formatos, tá, Mas, é claro, por exemplo, tem vantagens e desvantagens do Rotation do Unlimited, se eu montar um deck estritamente de Rotation, o Agro Forest não é o caso, mas, por exemplo, vamos imaginar um meta que você tem que montar um deck barato que seja só de Rotation, por exemplo, no Unlimited ele não é muito forte Ainda tem chance de ele ser forte no Unlimited, né, mas tem chance de também não, você tem que, sei lá, trocar de deck no Rotation e não ter deck pro Unlimited O Roach, por exemplo, é um deck que vai ser forte sempre no Unlimited, mas ele é um deck só de Unlimited, então você já restringe o formato, então, por enquanto, eu acho interessante pegar um deck barato meta de Rotation Eu acho que é a maior estratégia pra quem começa, porque tem uma chance de ele não ser tão ruim assim no Unlimited e ser facilmente convertido, como é o caso do Agro Forest que a gente tá usando aí, apenas em um Insect Large, né, que deve ter mais alguma outra adição aí no, na versão de Unlimited, mas que basicamente permanece com a base muito parecida com a que a gente usa aí no Rotation Por enquanto, a gente tem o Rotation em Unlimited aí, tem um formato que, tem um deck que consegue ser usado pelos dois formatos, né, quando a gente tiver essa questão de um deck em Rotation que provavelmente não vai ser bom no Unlimited, a gente analisa com mais calma Embora eu não goste da ideia de você fazer um deck de Unlimited, porque você fica preso justamente a esse formato, os decks de Rotation não, ele pode ser usado no Unlimited também, né Mas enfim, vamos ver o que o futuro destina Por enquanto, com as atuais informações, o lance é ficar mesmo se focando mais no Rotation e jogando Unlimited aí conforme for dando, né Porque assim, pela lógica, né, a gente vai ter muito mais cartas no Unlimited do que no Rotation E isso privilegia os players que têm jogado há mais tempo Então, por ora, essa situação persiste aí Oh, louco Tô sendo rushado mesmo? Rapaz Pô, mas foi eu que faço isso aqui, não? Você? Ahn Clash 2 É, Clash 2 Aqui eu multipliquei por 2 o Clash, né Então esse Goblin tira esse Pinguim, por fim E esse Golem é obrigado a atacar a Face Você já desperta ela, certo? Merlin toda vez que ataca Então basicamente eu vou descer isso Contou como duas Então se eu evoluir Teoricamente, é Dou rush E não toma dano Ó, essa é a grande força da Ryan E esse é um dos combos do deck aí, né Ela impede que tome dano, né E ele ativa a habilidade dela Sem que você precise jogar duas cartas antes dela Basta você jogar só ele Oh, louco Foi com tudo mesmo Bom Nós vamos com tudo também Little Warrior aí Deixa dois followers com 4 de vida Se rolar um Levi O antigo Levi causa 3 de dano, então Vamos deixar fora do range aí Tudo que o oponente conseguiu fazer foi um Fire Embrace Nossa, mas isso é letal? Nossa, só não é letal porque... Ah, vem aí Porque o board tá cheio Bom, a gente tem letal no próximo turno Eu não vou descer o Fairy Driver pra perdê-lo ali, né Tô aqui andando a segurado da mão, né Vocês podem ver que esse deck é realmente furioso, né Isso é meio estúpido, não? Um, dois, três A gente tem três de dano aqui Um, dois, três Pronto Como vocês podem ver O deck é bem eficiente aí O computador não consegue segurar a agressão inicial, hein Não Na battle again, não A gente vai pegar meus oponentes Dreates Vamos ver se a gente consegue craftar pelo menos uma cota do Insect Lord, né Antes de fechar esse vídeo Eu tô jogando por enquanto só single player E vocês tão vendo que eu tô ficando encaminhado, né O deck Logo logo a gente junta várias aí o bastante pra fazer o Insect Lord Hum, não gosto da Ipira nessa minha inicial Eu devia ter me ligado mais ságio pra pegar Drop One Eu sou água, eu esqueci disso É uma carta de costume, mas é um Drop One Bom, próximo turno encaixa o Brambles e ele É, bom o Dragon, que o Dragon nos dá tempo E é algo que ele vai se arrepender de ter dado pra gente Ok Combo 1, 2, 3 É, provavelmente eu tiro ele daqui Tira esse cara daqui Com o Brambles de novo Com o Brambles de novo Com o Brambles pra caramba na mesa já Só Spells e Effects, né Qualquer Drop One aqui já tira ele daqui, né Tá, tipo ele Ela Não precisa de nenhum despertador de combo agora Próximo turno Brambles vai embora e a gente põe o Leafman no lugar Vai ser um problema Deveria eu evoluir pra tirar ele da frente mesmo? Quanto de dano a gente vai causar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove de dano, oito A gente não tem o Letal Mas é possível que a gente tenha no próximo turno com outro Leafman É bom garantir uma outra Ferry? Sim, é bom garantir uma outra Ferry Imune a board de clears Causou dano no único Faller disponível pra tomar dano A gente tem Ferry Driver, dois, de dano sete e ainda não deu, né Caramba, passou perto, hein Tá, agora a gente deixa na mão Sem ward, sem chance Vocês podem ver esse deck é bem encaixadinho, né Ele consegue puxar o que ele precisa Ele tem uma defesa muito boa do próprio board, né Os Leafman são bem fortes E o deck é relativamente barato, né Mas não por isso, deixa de ser um deck muito bem ajeitado, né Esse lance de ser imune a board de clears é fantástico Vou tirar contra a Shadow agora Elite 1 O filho não é caso de manter no mulligan É uma abertura boa Goblin e Grambles, talvez Acho um Goblin Grambles Hum, mais um Grambles Vou gastar meu Goblin nisso Próximo turno desse outro Brambles e mata lá for free Toma as Widows Vamos lá fazer isso Beleza Ah, vou ter que matar uma Porque eu não tenho espaço no board pra descer a Rhyne Uma Ferry Duas Ferry, duas Ferrys Uma Rhyne Rhyne mais Ferry E pronto E pronto, a nossa mesa se sobrepôs a dele Brambles vai proteger a gente dos fantasmas São fantasmas tem aqui face aí Tutora Vai puxar o Brambles, que é a única muleta do deck Brambles de novo Evolua ela pra trocar for free aqui Por causa do Clash O deponente tá encomendado já, né? Full Tempest A gente tem espaço pra mais um Ferry Driver, né? Pode ser uma Ferry normal Uma dela E causar quatro mesmo Vamos ver se rolar um board pigra, a gente tem o Letal Nossa, não vai rolar nada, vai morrer com o que tá na mesa, né? Isso aí Agora a gente vai pegar o... A IA mais forte Nesse nível elite Que é a IA de Bludge Vou até comprar uns packs antes Vai protar uma fortalecida no deck Geralmente vem sendo uma tradição minha Não começando no começo Eu comprar os packs justamente nessa hora aí Porque... O negócio fica feio quando a gente chega em Bludge Cronogenesis Não Caramba, sem Goldens Sem Animateds Tem pelo menos uma Animated pra desfazer aqui Pô, as Golds tavam aí, né? Hum... É, eu acho que não vai dar pra fazer Insect Lord por enquanto, não É, eu acho que não vai dar pra fazer Insect Lord por enquanto, não Tem que ir com a Rista que tá aí mesmo Com a cara e com a coragem Vambora Eu acho que a maneira são três cópias de uma carta, né? Eu acho que... Não vai ser tão complicado assim Ser segundo já é ruim, já Ser segundo já é ruim, já Ah, ele vai limpar no Board Isso é ruim, hein? Isso é ruim, hein? Ah... Isso é ruim, hein? Airbomb de Rage, Berry, Attack. É o problema. É, a Rain não vai me ajudar muito aqui. Acho que eu posso fazer isso aqui, vai ser melhor. Ai, essa mina é chata. Olha isso, teleguiada ainda. A filha da mãe. Rain vai fazer um follower causar dois nela. Eu vou descarregar completamente o... Ah, eu vou descarregando completamente o... Ei, o que você faz? Ei, o que você faz? Não, o que você faz? O que você faz? Não, mas o que você faz? Se eu sou o Karyna Vengeis, eu tô meio ferrado. Eu vou espalhar as ameaças mesmo. Essa é a mão arriscar, velho. Revelations. Eu vou fazer o que eu estou fazendo. Eu vou fazer o que eu estou fazendo. Ai caramba, eu preciso de uma Ferry só, uma Ferry eu mato ele, não, me dá uma Ferry caramba. Vou ter segurado ele, vou continuar faltando um, ai meu Deus, eu não acredito, ah põe ele na mesa né? Oh droga, agora ferrou, ah não acredito nisso cara, ah mesmo se vier uma Ferry agora ferrou, eu preciso de uma Ferry, ah velho, parece que Bledger Inferno. Eu vi uma Ferry, uma droga de um Leaf, não vi nada, vamos lá de novo. A gente sempre sofre contra Bledger. Segundo de novo. O lagro sempre quer ser o primeiro. Segundo sem dropion, eu prefiro começar de novo. Já que eu posso fazer isso, não estou dizendo que eu iria perder né? Mas, a gente tem que aumentar a nossa chance de ganhar né? Quero ser primeiro com dropion na mão. Cara, tá difícil hein? Ah, vou tentar ir com o outro dropion, velho. Fantástico. Raine? Raine? Raine, mais Ferry, water Ferry. Tá ficando realmente chato. Ferry! Raine, mais Ferry. Mas é um pouco a Kồngê! Um... Vou matar esse Vou até fazer o Beedle ficar aqui O problema de não começar é esse Oh, wow Eu vou matar o Beedle Vou deixar o Barrage para o Titor Begala é que para a vida Como eu já disse antes O mais difícil é o Legend Eu vou matar o Beedle Eu vou matar o Beedle 3, 2, 5, como 1 Eu vou matar o Beedle Eu vou matar o Beedle Eu vou matar o Beedle Bem na hora, né? Ah, que surpreendente Eu vou matar o Beedle 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 Devam ter começado de novo, né? Ah... Ainda bem que ele não vem curando. Tá, eu consegui causar 6 de dano do mesmo jeito. Eu não consigo fazer isso agora. 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 O jogo já capricha na mão. Dá um drop 1, caramba. Eu não consigo fazer isso agora. 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 Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso agora. 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 Eu consigo fazer isso agora. Eu consigo fazer isso agora. Eu preciso fazer isso agora. Eu consigo fazer isso agora. Eu consigo fazer isso agora. Vamos enterrar uma ipia. A gente tem um letal aqui. Não temos mais. Cara, não acredito nisso. A gente tem um letal aqui. Nossa, isso é impressionante. Todos eles ganharam War. A gente já visto essa carta até agora, velho. Ai, cara, que palhaçada, é isso? Isso é impressionante. Que legal. Nós nos ferramos de novo, pelo jeito. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Ah, pior que eu só não mato ele agora. Ele comecei a recuperar a vida. Eu não tenho muito o que fazer. Ele vai socar um Revelations aqui, né? Mas, fazer o que? Nightcord. Nossa. Nossa. Acho que acabou para a gente do mesmo jeito, né? Eu tenho que esperar o futuro. Mas, que legal. Tá. Que legal. Que legal. Sua a perfeita e sou. A gente se envolveu com a barca. Vamos lá. É isso aí, lá vamos nós de novo. Esperamos calorosamente para uma mão boa e começar. Começar com o Bramble realmente é pedir para morrer, né? Ser segundo é um lixo, especialmente Diabra. Então vamos lá. Não, não, não. Isso é interessante. Rainbows are bound. Feliz Man. Fora a costa de usar uma população. Quanta? Não posso conseguir ser faiado. Não deixei... Vou fazer a lenda. Se você for solucion. Tipo! Coz. Colabore. Colabore. Oh, ele recuperou vidas tudo de novo. Vale a pena enterrar a Ipiria de novo? Acho que não, né? Ele vai ter resposta. A última coisa que eu faço é... Tem uma Ferry... Tem uma Ferry... Mais uma, duas Ferrys... Ah, é justamente uma Ferrys de Juárdia. Hum, espéus e efeitos... Hum, espéus e efeitos... Desse mesmo, é para proteger a Maze. Não, sim. Né, sério? Isso, precisamos proteger a Maze. Essa é a CMyK, não consegue fazer nenhum debate, não consigo fazer nenhuma. Esseszinhos acolhentos. Desse mesmo para proteger a Maze. Deixa eu trombar. Deixa eu trombar, deixa eu trombar. Deixa eu trombar. Deixa eu trombar. Deixa eu trombar. Puta, que saco, velho. Não vou levantar nada não. Deixa eu trombar. E aí, você vai fazer o que você faz? Não, não vai fazer tudo isso de dentro não. E aí, você vai fazer o que você faz? Por favor, o senhor. E aí, eu vou fazer o que você faz. Obrigado. Isso aqui se chama Dota. E eu fiz isso porque eu não me aguentava mais tentando de novo. Não se preocupe, esse deck vocês não vão enfrentar no Ledger e nada disso. Ele é só um anti-água que não funciona no Ledger. Eu sou de 2. Ainda sem drop 2. Tá, agora eu tenho em 2. 2. Vou ter que o mais rápido possível para a cara dele. Eu vou usar o Leaf Man como drop 2. vou ir. Não vou ar. Uau ai 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 ai. Vou fazer tudo isso. Oh, meia ai 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 ai. Eu vou fazer tudo isso. Isso é bom para nós, hein? Dois Fallers com defesa acima de três. Morreu. Morreu para mim, inclusive. Não abusar, né? A fadinha casa zero de dano, a gente não pode esquecer disso. A jogada correta aqui era essa mesmo, tá? Fada, Elpsong, maximiza o dano. E agora o último para a gente é Portal aqui. E agora o último para a gente é Portal aqui. A gente tem dois, né, dos sete outros líderes, então tem mais 1400 de Rupees que dá para pegar. Um single player fora o modo história, né? Bem melhor. Isso aqui vai ser excelente contra ele. Porto adora tomar um Braimboos. E agora vai ser um problema. A gente está puxando o antídoto já. Provavelmente vai trocar com uma das minhas 1-1. E puxar o Artefato. O Artefato é como esperar, né? O Artefato vai ser legal, hein? O Artefato vai ser legal, hein? O Artefato vai ser legal, né? O Artefato vai ser legal, né? O Artefato vai ser legal, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.